Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fox E hoje estamos com Cube Farmer, um jogo de puzzle, tá? O jogo foi nos fornecido pelos desenvolvedores, então muito obrigado O que acontece, né? Nós somos um bloco, onde nós vamos rodando ele De uma certa maneira, onde nós temos que colocar ele no lugar correto, tá? Mas assim, o lado que ele está influencia, então você tem que fazer alguns movimentos Provavelmente tem limite de movimentos, pra você colocar ele no lugar correto Então vamos lá, está em português, lembrando que estamos em live na Twitch Lins na descrição do jogo também, tá? Ó, então por exemplo, olha aqui, ó Tá vendo que a água tá pra cima? Então se nós formos aqui para a direita, ela vai ficar pra cima, certo? O correto que eu veja não é aqui pra baixo, porque ela vai ficar pra cima, aqui E se for pra cima, ela vai ficar virada pra essa palmeira O correto seria fazer o quê? Ir pra cá e depois pra trás Aí ela vai ficar pra cima Pronto, é isso É um jogo de puzzle Não é um puzzle nada difícil assim Mas tem algumas coisas, né? Que nem aqui, ó Eu não posso... Ah, é WSD? Ah, é sério? Eu não posso mover no teclado, não? Eu acho que está um pouquinho alto Nossa, esse jogo começou... Estourou o meu fone Cadê? Cadê o áudio? Meu Deus do céu, cadê o áudio? Tá somente Ah, então, né? Tá, ganhamos o ativamente que é uma manta, mas tudo bem Deveria dar pra mover no teclado, né? Aí, aqui, 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 aqui e aqui, pronto Legalzinho, né? Pra passar o tempo e tal O que é isso aí? O que é isso aí? Ah, tá É o número, né? Tipo, você tem sete Aqui Eu vou atrás Eu acho que não, né? Eu vou pra cá Aí ele vai ficar pra cima Aí ele vai ficar pro lado Aí ele vai girar pro lado Aí ele vai... Hã? Não Vou virar pra cá É, pronto É isso aí Bom dia, Messi Bom dia, Rafa É, não... Assim Não é difícil Eu Acho legal Tá É... Só que assim Não é muito o meu tipo de puzzle Né? Porque ele não tem uma... Hum... Vou fazer aqui Ele... É... Ele não tem... É... Assim, esse esquema de fases Ele não é um puzzle Onde você tem que descobrir Um enigma Um mistério, né? Ele tem passos... É... Lineares Então assim Você tem certos passos Você tem sete passos Nesses sete passos Tem que conseguir Então assim Para mim Esse tipo de puzzle Ele não é tão legal Não, está errado Tá, olha só Talvez ter... Era... Era isso mesmo Se eu for pra cá Vai virar pra cá Se eu for pra vir Vai virar pra cá Pra cá Pra cá Pra cá É isso aí Um... Dois... Três... O esquema desse puzzle É você pensar Antes de executar, né? Ou seja Você está lá Colocando Por exemplo Para o lado Para a esquerda Que nem a gente fez ali Ah, eu acho que eu tenho Que ir pra cá Pra cá Pra cá E pá Teu errado O ideal seria Que você pensasse Antes de executar Tá? Então aqui Se eu fizer isso aqui Vai ficar pra cá Vai ficar pra cá Vai girar pra cá Vai vir pra cá Vai vir pra cá Vai vir pra cá Quer ver? Viu? Um momentinho Ah, vamos lá, gente Ahn... Pra baixo Aí pra esquerda Pra cima Direita Roda, roda, roda Roda Roda, não Então Então Vai pra cá Pra baixo Pra frente Roda, roda, roda Roda Pra cima Pra baixo Não, pera Pra cima Pra frente Pra baixo Pra esquerda Pra baixo Aí vai pra cá Não Hum Talvez seja aqui Pera aí Pronto É isso aqui, ó Pra cá 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 Então, esse aqui, né Ele não te dá nem Uma outra Ele não te dá nem alternativa Se é alternativa é outra, né Mas Ele não te dá nem alternativa De você Talvez fazerem menos É... Em menos Em menos passos, né É simplesmente, ó Descubra onde é isso Ou seja Ele é realmente Um puzzle Ó Bora Shark Ah, se eu clicar Então, pera aí Deixa eu clicar aqui Nas algas Nos peixinhos No albatroz Aqui No... No... Sei lá Nossa Aqui seria, ó Aí ele vai ficar pra frente Certo? Aí vai pra cima Pra direita Não Aí... Aqui ele permite virar Então ele vai ficar pra cima Pra esquerda Pra esquerda Pra baixo Pra direita Certo? Pra cima Pra frente Pra baixo Não Então Acho que por enquanto A gente pode fazer isso Eu acho Que ele vai vir pra cá Porque aqui tem espaço Pra andar Então seria pra cá É, na verdade É pra dar a volta, né É, é isso mesmo Talvez ele dê a volta aqui Mas deixa eu ver, ó Pra baixo Aí ele vai virar o bloco Né Vai virar pra esquerda Aí você vem pra cá Aí... Eu não sei É, é esse aqui Ó, eu jogo Ah, olha aqui, gente Eee Pois é Ah, tá bom, gente Vamos lá Eu vou ser sincero Tá, sete minutos É Olha É legal Né Deixa eu ver o preço É legalzinho Ele custa R$6,50 Na promoção Está por R$3,89 Uma pechincha Às vezes mais barato Que uma coxinha Talvez mais barato Que um pastel Custe um salgadinho De 60 gramas Não sei Conhecido Não sei É legal Cara, é Mas sabe aqueles jogos De celular Gratuito Onde a senhora Sua mãe Fica aceitada Jogando no sofá À noite E provavelmente Tá no nível 3000 Tipo Sei lá Candy Crush É mais ou menos isso Entendeu É assim Ele é legal Para o primeiro jogo Do desenvolvedor Mas Não é tão legal Assim Hoje em dia É Falta muita coisa Porque assim Nós já temos Bilhares de jogos Assim, né Principalmente Que é o jogo da caixa Que é porque Ah, eu vou empurrar a caixa Para baixo Agora eu vou na esquerda Faz direito E não tem nada novo É só isso Ah não Se você for mais além Você vai ver Que tem mecânicas novas Putz, cara Será? Porque até agora Não tá dentro nada E mesmo que tenha Mecânicas novas A questão é a mesma Ele não fala assim Ó, você tem 20 passos Tenta chegar No menor número possível Porque o menor número possível Esse tipo de jogo Você ainda pode fazer o que? Você pode colocar Tempo O que é besteira Mas você pode colocar Leaderboard Então assim Tem pessoas e pessoas Tem alguma coisa a mais Mas isso aqui não É realmente Olha Eu pensei que você tem que vir Aqui, 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 aqui E pronto O cubo vai começar aqui Gira Tipo É meio É meio chato É chato Infelizmente É chatinho É chatinho Não tô Eu não Não gosto de fazer isso Tá? Não gosto de fazer isso Por isso que eu fico Bem assim Mas É chatinho Infelizmente Chatinho Eu acho que vale a pena Pra quem gosta Para mim Para mim É chatinho Mas tudo bem Eu ainda agradeço Se desenvolvedor Muito obrigado Pela chave Pessoal Muito obrigado a todos Por ter assistido Dúvidas, críticas, questões Curtida, compartilhada Inscreva o seu canal Fica a cargo de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham Eu vejo vocês Nos próximos vídeos Lives na Twitch Fox Maiden Todos os links na descrição Inclusive pro jogo Obviamente da Steam E eu vou fazer esse vídeo Ficar 10 minutos Muito obrigado a todos Até a próxima Tchau Tchau Tchau